Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e mano, seguinte, hoje, agora, eu estou indo lá pra Elo House, tá? Eu tô indo lá fazer algumas gravações, uns vídeos bem legais pra vocês, porém, a Lívia está dormindo, olha só. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ela tá dormindo bem aqui. E aí, qual que é a ideia que eu tive? Eu vou sair, eu vou lá, né, vou lá pra Elo House gravar e eu vou pedir pra Natália fazer um favor pra mim. Amor, seguinte, a sua missão é gravar a Lívia aqui e falar com ela que eu abandonei ela. Na verdade, fala que eu abandonei vocês e que eu fui embora pra sempre e nunca mais vou voltar. Eu quero ver qual que foi essa reação da Lívia quando ela souber que eu fui embora pra sempre e nunca mais vou voltar, ela nunca mais vai me ver. Caraca, eu acho que ela vai ficar... Não tenho, não imagino, não sei. Ah, não sei, às vezes ela não vai ligar muito. Ou às vezes ela vai ligar muito, sentir muita saudade. Quero fazer essa trollagem com ela porque vocês viram que a Lívia tá me trollando bastante esses últimos dias, né? Mano, toda hora a Lívia me trola. Ela agora virou a nova youtuber aqui de casa. Tá me trollando toda hora, então dessa vez a trollagem vai ser com ela, tá? Então é o seguinte, vou terminar de me arrumar, vou pegar minhas coisas, vou correr lá pra Elo. E aí, agora amor, a missão é com você, tá? Tá combinado. Quando ela acordar, você já fala com ela que eu nunca mais vou voltar, cara. Galera, a Lívia já acordou e eu dei um banzinho nela aqui de manhã e agora eu vou contar a notícia pra ela. Lívia, a Dinda tem que contar uma coisa pra você, tá bom? Tá bom. Uma coisinha um pouquinho triste, viu? Tá preparada? Tô. Deixa eu te falar uma coisa. Você não tá sentindo falta de ninguém, não? De quem? Do Dindo. Do Dindo? E você sabe onde o seu Dindo tá? Aonde? Na casa de gravação. De gravação? Entende? Só que eu tenho uma notícia ruim pra te dar. Que é o seguinte. O seu Dindo, ele não foi pra casa de gravação. Ele abandonou a gente, eu e você, e ele não vai mais voltar. É sério? O que foi? Não sei. Você ficou triste? E agora? A gente não tá mais ajudindo? Eu não acho. Ele falou que não vai mais voltar. Oi. Nossa, ele tá aqui sim. Aqui? Em casa? É. Não tá não. Você quer olhar? Quer procurar? Quero. Mas olha. O chinelo dele. O chinelo dele? Mas é porque... Ó, gente. Ela tá falando que o chinelo dele tá aqui. Por isso que ele tá aqui. Ele foi de tênis, Lívia. E agora ele já levou um tanto de mala. Levou mala, levou um tanto de coisa. Ele só vai buscar o resto das coisas. Entendeu? Mas pode descer pra procurar se você quiser. Cadê seu chinelinho? Pula. Desce aí pra você procurar ele. Aqui no quarto ele tá? Não. Ali no banheiro. Oi, você olhou? Ali no banheiro, ó. Cuidado. Tô te falando, moça, que ele não tá aqui. Que ele foi embora. Você não tá acreditando, não? Não. É sério? Então tá. Então fica. Vamos procurar. Vem. Será que ele tá aqui? Vem cá, mulher. Você não vai olhar aqui no banheiro, não? Tô te falando. Ele não tá aqui, não, Lívia. Tá vendo? Não tá lá fora, não. Olha. Aqui atrás? Vai lá ver. Vai lá do outro lado. Também não. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô falando sério. Seu Dindo foi embora. Diz, mas olha que ele tá ali. Ah, ela acha que ele tá ali. Então vamos lá ver. Realmente aqui a gente não viu. Eu acho que aqui só tem bagunça e barulho da avenida. Tá vendo, Lívia? Verdade. É verdade. Agora que ela tá acreditando. Agora você acredita em mim? Sim. Então, eu não te falo aí. Agora eu tô falando sério. O que a gente vai fazer? Não sei. Você não vai ficar com saudade dele, não? Não. Oi, gente. Ela ficou triste. Você vai ficar com saudade dele? Vai. Ô, meu Deus do céu. Muita saudade. Você queria que ele não tivesse ido? Oi, gente. Que dó. Lá vai ela. Que fo... Oi, gente. Que pecado. Mas você já não viu ele ontem? Já tá bom de ver esse Dindo seu. Você não acha, não? Acho não. Acha, não. Mas você acha ele legal? Posso. Oi, gente. Olha, enchei de água. Posso te falar uma coisa? Posso te contar um segredo? Posso? É trollagem com a Lívia. Lívia, primeira trollagem com a Lívia. Como você se sente sendo trollada? Você gosta de ser trollada? Não? Mas você não trollou o seu Dindo? O Dindo vai voltar, combinado? Então fica feliz que o seu Dindo vai voltar. Você não tava triste? E aí vocês vão poder entrar na piscina. Lembra que ele falou que ia te ensinar a nadar? Você vai querer entrar na piscina com ele? Quero. Eu acho que o tubarão vai pegar você. Não, mas o tubarão é incrível. Ah, faz sentido. Faz sentido. Olívia, mas não gostou de ser trollada, então? Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode se vingar do Dindo. A gente pode trollar ele. O que você acha? Sim. Você gosta? Então toca aqui. Vamos trollar o seu Dindo. Fala assim, galera, deixa nos comentários uma trollagem. Galera, deixa nos comentários uma trollagem. Pra gente fazer com o Dindo, né? É. Ai, meu Deus do céu. Você acha que ele vai cair? Sim? Ah, então tá bom. Então fala assim. Gente, eu fiquei com muita saudade do Dindo. Gente, eu fiquei com muita saudade do Dindo. Hoje eu vou finalizar esse vídeo tudo aqui. Ah, você vai finalizar o vídeo? Então tá bom. Galera, deixa o seu like, se inscreva. A gente fez um sininho de notificação. É isso, um beijo e tchau. É isso, um beijo e tchau. 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 Tchau.